Você pediu o Almeida Imóveis, vem com tudo! Em menos de 24 horas, essa belíssima casa aqui a gente conseguiu vender e com exclusividade a gente traz mais uma pra você. Estamos falando de uma super casa com 3 quartos, sendo uma suíte, duas salas aqui na QNP10 do setor Pessu. A casa está escriturada, prontinha para financiar. Então se você está buscando aí uma casa com 3 quartos que aceita financiamento ou recurso do FGTS, está aqui uma grande opção para você. Nós temos aqui duas entradas, então você pode estar acessando aqui a porta principal da casa ou acessando essa outra entrada aqui pela área de serviço que aí você vai estar acessando diretamente a cozinha. Nós temos todo esse espaço aqui em garagem, então você tem aqui vaga para dois carros cobertos, mais uma vaga aqui nessa área externa. Aqui nós temos a área de serviço, toda a pintura aqui, boa parte dela praticamente em textura. E já vindo aqui acessando a sala, nós temos aqui aproximadamente 10 a 12 metros quadrados. Toda a casa é composta no forro PVC. E já acessando aqui a cozinha, nós temos aqui uma pia simples. Pé direito dela aproximadamente uns 2 metros e meio de altura. Aqui nós temos essa sala de jantar. Também é uma sala bem espaçosa. E aqui nós temos o banheiro social da casa. É uma porta aqui sanfonada. Banheiro revestido até o teto com um vaso na cor branca. Também uma cuba branca. E meus amigos, já vindo aqui para o primeiro quarto. Nós temos aqui um quarto espaçoso. E aí a frente desse quarto aqui já fica para a rua, para a frente da casa. E aqui, meus amigos, já acessando aqui o segundo quarto. Nós temos um quarto aqui com aproximadamente uns 8 metros quadrados. E agora a gente vai conhecer o quarto suíte. Já vindo aqui para esse quarto suíte. Também é um quarto espaçoso. Praticamente o mesmo tamanho do primeiro quarto. Mas nós temos um banheiro aqui. Também todo revestido até o teto. Com um vaso branco. Já temos aí um armário. Temos um espelho. Lembrando que essa casa tem mais de 80 metros de área construída. São três quartos. Sendo uma suíte. E está desocupada. Então se você tem aí uma carta de crédito. Ou recurso do FGTF. Essa aqui é uma grande opção. Porque a documentação está toda prontinha. E se você gostou desse vídeo. Não deixa de curtir. Se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Do seu corretor Royal Made Imóveis. Do seu corretor Royal Made Imóveis.